Essa é a África. Nesta vasta região selvagem, podemos encontrar uma diversidade de seres únicos e espetaculares. E nesse berço da vida selvagem, podemos encontrar um ser gigantesco. O elefante. Esse ser é o maior mamífero terrestre do mundo. As características físicas incluem uma longa tromba chamada tronco, presas, orelhas muito grandes, pernas enormes e pele extremamente dura, mas muito sensível. A sua tromba é usada para diversas atividades como respirar, levar água e comida até a boca e também para agarrar objetos. E como esse gigantesco animal faz para se defender de seus predadores. Além do seu tamanho assustador, ele possui duas enormes presas, que são derivadas dos seus dentes incisivos. Os elefantes estão espalhados por toda a África subsaariana, sul da Ásia e sudeste asiático. E podem ser encontrados em diversos habitats diferentes, incluindo florestas, desertos, savanas e até pântanos. Os machos, quando alcançam a maturidade sexual, saem de seu grupo. E durante esse período, eles vivem com outros machos até encontrarem outros grupos em busca de companheiras. Os elefantes, quando encontram sua companheira, eles entram no estado de muste. Que é o aumento de testosterona e a agressividade, que ajuda a ganhar domínio entre outros machos e também sucesso reprodutivo. Os bezerros são o centro das atenções em seus grupos familiares e são extremamente dependentes de suas mães até os 3 anos de vida. E aqui vemos um pouco como esses incríveis animais se encaixam nessa região que considera o berço da vida selvagem.